Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui quem fala é o Rafael do canal Matos Orquídeas. Estou vindo hoje para conversar um pouquinho sobre a potência das hastes florais das nossas falenópsis. Então vejam só, eu tenho duas hastes que estão colocadas aqui na garrafa com água e eu tinha posto essas hastes aqui há um tempinho atrás porque tinha apenas uma flor em cada uma e eu acabei cortando as hastes das plantas porque eu queria que os vegetais descansassem. Então essa daqui, por exemplo, a planta já precisava de replantio, ela estava bem cansada, vinha de uma floração bacana, então eu já tendo em vista que restava apenas uma flor que saía daqui, e eu decidi já cortar a haste e deixar na garrafa por uns dias, né? Só para a florzinha que restava ficar aberta e eu puder apreciar. Mas, para minha surpresa, logo em seguida, aquela ponta de haste continuou se desenvolvendo. Então, gente, isso aqui que eu estou mostrando para vocês começou a surgir depois que ela estava na água, tanto essa haste aqui quanto essa outra, que é a mesma história, só que essa outra ainda está um pouco mais jovem, né? O tecido ainda não está tão bem desenvolvido, ainda não veio o botão exatamente, está ali com a protuberância de onde sai o botão, mas essa daqui já está com o botão formado mesmo, vejam só, né? Tem esse primeiro botão aqui e tem um outro já, está até com um cabinho. Então, ela vai, acredito que conseguir, desabrochar esses botões. Vamos ver como que vai dar. E a mensagem que fica é isso, né? Que as falenopsis, elas são muito surpreendentes no que elas fazem com as nossas hastes em casa, né? A gente, às vezes, imagina que a planta vai manter uma haste e ela seca. Às vezes, a gente imagina que ela vai secar a haste e ela mantém. Às vezes, a gente corta a haste e ela dá botões. Em alguns casos, algumas dão até cakes, né? Onde ainda tem nó disponível. Não aqui, porque aqui é onde tem as flores. Mas, por exemplo, aqui onde não deu nada, tem fal que ainda coloca haste floral. Então, elas são realmente caixinhas de surpresa maravilhosas para a gente, né? Então, com esse vídeo de hoje, foi só mesmo para mostrar para vocês esses botõezinhos tão diferentes que vêm vindo aí. Como eu falei, surgiram depois que eu já tinha cortado a haste. E aqui a haste somente na água. E se eles abrirem, eu volto aqui e mostro para vocês como curiosidade. Tá certo? Então, fica aí um grande abraço para vocês. Me contem se vocês têm aí também alguma haste na água que está florescendo mesmo após de ter sido cortada. Tá certo? Um grande abraço a todos. Vai aí o meu agradecimento. E vejo vocês no próximo vídeo.